Oi gente, aqui é a Rafa Fustan e eu vou conversar com vocês sobre um filme nacional que eu nem sabia na verdade que existia mas a assessoria me mandou, perguntou se eu queria assistir, então eu não assisti ele é um filme muito curto, de uma hora e pouquinho e passa muito rápido mesmo, se você não sente o tempo, já é curto e ainda passa rápido porque é um filme muito bem bolado, com um roteiro bacana, mas que eu tenho aí algumas ressalvas sobre o filme em si bom, pelo que eu pesquisei ele era uma peça de teatro, ele é praticamente um monólogo porque o velho que dá título à história, ele é, não vou dar spoiler porque eu fui cabine, tá gente, online mas ele é o protagonista e a gente não fica sabendo o nome dele ele é interpretado pelo Luiz Guilherme, que parece que foi o mesmo que fez no teatro a peça do Daniel Talento, que é o diretor e roteirista e a gente tem um jornalista que vai entrevistá-lo na cadeia, a gente sabe então o que? que ele tem 80 anos, esse senhor, ele matou 45 pessoas e ele não se considera um psicopata ele diz que ele matou as pessoas que mereciam porque elas encheram o saco dele, elas eram chatas então elas mereciam terem morrido bom, a outra pessoa que tem no filme praticamente, são só os dois mesmo é o Juno Andrade, sim, o namorado da Xuxa, marido da Xuxa, sei lá eu sou muito fã da Xuxa, então quando eu vi que era com ele, eu pensei gente, eu nunca nem sabia que ele era ator e assim, pra ser muito sincero, ele faz o papel do Arnaldo Roberto esquecendo a parte emocional, que ele é o marido da Xuxa, que eu adoro a Xuxa e tal perto do outro ator, do Luiz Guilherme, a atuação dele não está tão bacana assim porque é como se você colocasse um ator muito bom é um ator muito bom, que seria o senhor, né? e com uma pessoa que não trabalha ainda tão bem assim então assim, a atuação dele é péssima? Não, não é mas eu acho que exigiria mais um pouco em algumas cenas eu acho que ele distoou ali o outro está muito bem no papel até porque ele é sarcástico, ele é irônico, sabe? esse velho que é o velho psicopata ele não tem mais nada a perder e ele quer provar pra gente durante o longa que qualquer pessoa pode matar e deveria matar mas por que não faz? por causa da sociedade e tudo mas que tem gente que realmente passa de todos os limites e o correto seria a gente matar essas pessoas sim pela raiva que a gente fica delas parece absurdo pensar nisso tudo o próprio papel do Juno, o Arnaldo Roberto ele se irrita muito com esse velho ele vai ter que ir e voltar várias vezes lá na cadeia porque ele fala coisas absurdas pra ele ele é extremamente mal educado intruso, né? enfim, ele tem todos os defeitos mas algumas falas dele ele acaba não conseguindo rebater porque a gente acaba pensando mesmo que poxa, a gente não faz isso porque a cabeça da gente diz que não é correto ou a gente tem medo de ser preso mas a pessoa merecia então ele tenta inverter esse jogo de que tudo que ele fez não foi por mal e sim que essas pessoas mereciam e ele compara com outras coisas mais horrorosas ainda pra gente dizer que o que ele fez não foi assim tão cruel então a gente não deveria vê-lo como um psicopata bom, é um texto que eu gostei muito tinha uma peça de teatro que ficaria ainda melhor porque ali não precisa de muita coisa é um sentado na frente do outro discutindo, um querendo provar que ele não fez errado de ter matado 45 pessoas e que ele não se considera um assassino e o outro, pela visão da sociedade de que isso tá errado sim que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém mas ao mesmo tempo o outro vem ali com argumentos que são sim plausíveis e a atuação, repito, do Luiz Guilherme que eu não conhecia pelo menos não lembro de tê-lo visto em algum filme apesar de ter visto tantos e tantos filmes é primorosa ele trabalha muito bem sabe? e o roteiro também é muito bom então, nota pra esse filme eu acho que ele é muito bom ele tá disponível eu vou colocar aqui embaixo os locais que estão disponíveis nele ele estreou diretamente em streaming no dia 9 de setembro agradecer a assessoria pela oportunidade de assistir esse filme eu vou ficando por aqui um beijo grande e até o próximo vídeo pessoal tchau, tchau tchau, tchau